ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo destaca uma jovem é estuprada e assaltada na zona norte de Manaus. Os bandidos ainda a deixaram na calçada do Instituto da Mulher. A população reclamou da falta de troco nos ônibus, mas por lei, em alguns casos, quando não há troco, o usuário do transporte pode passar na catraca de graça. A audiência pública discute a regulamentação dos mototaxistas. A principal divergência é quanto ao número de profissionais que poderão circular na capital. E no esporte, o nacional segue classificado na Série B do Brasileirão e é líder do Grupo 1. Eu sou Mariana Rocha, Jornal em Tempo desta segunda-feira. Começa agora! Olá! Falta de aviso nos coletivos sobre a redução da tarifa, que agora é de R$ 2,90. E o pior, falta de troco. Foram algumas situações que irritaram os usuários do transporte coletivo em Manaus nesta segunda-feira. E o assunto repercutiu na Câmara de Vereadores. É só uma moedinha de R$ 0,10, mas faz uma falta. Porque se faltar R$ 0,10 para a gente passar na catraca, eles não deixam passar, né? Tem que ter o dinheiro certo. E eles não podem ficar com o troco da gente. E a gente não pode reclamar. O novo valor da tarifa de ônibus foi anunciado na última sexta-feira e veio depois da redução de impostos federais sobre o transporte público. Hoje, no primeiro dia com preço mais baixo, teve gente que ainda pagou R$ 3. Quanto? R$ 3. Não tinha troco para... Não, não perguntaram nada, não falaram nada. Muitos usuários reclamaram da falta de troco e também da falta de aviso. É que diferente de quando o reajuste é para mais, dessa vez os empresários não colocaram nenhum aviso nos ônibus, informando que o valor da tarifa agora é de R$ 2,90 e não mais R$ 3. A minha colega veio e ela deu R$ 3,00 e ela não tinha troco. E aí? Em visita aos terminais de ônibus da capital, o prefeito Arthur Neto cobrou mais compromisso dos empresários. Tarifa aumenta, eles colocam. Agora é R$ 3,00. Então a gente tem que colocar agora uns ônibus que agora é R$ 2,90. É esse tratamento maduro que eu espero de todo mundo. Que eu cobro, por exemplo, do próprio usuário, que ele preencha as carteirinhas para ficar livre dessa questão de troco de uma vez. E cobro dos empresários. O valor da passagem de ônibus virou polêmica na Câmara de Vereadores de Manaus. Segundo esse parlamentar, é obrigação da empresa ter o troco se o pagamento for feito com o valor equivalente a cinco vezes o preço da passagem. Se o cobrador não tiver o troco, o passageiro pode passar pela catraca sem pagar. Uma fiscalização está prevista para essa terça-feira. Primeiramente nós vamos acompanhar esses consumidores. E caso a empresa não tenha o troco, o consumidor vai ter o direito de passar gratuitamente pela catraca. Caso isso não aconteça, ele vai ser notificado pela delegacia do consumidor, que estará nos acompanhando amanhã nessa blitz que nós realizaremos a partir das seis horas no terminal T4, ali no bairro do Jorge Teixeira. Para esse outro vereador, a redução no preço da passagem do transporte coletivo deveria ter acontecido no dia 1º de junho. E já solicitou audiência pública. A presidente Dilma, ela fez uma desoneração do PIS e do COFIS desde o dia 1º de junho desse ano. E só hoje, dia 10 de junho, que essa redução está chegando ao bolso da nossa população. A partir dessa situação, eu estou propondo aqui na Câmara Municipal uma audiência pública para a gente, primeiramente, saber se a desoneração que a presidenta fez, ela corresponde só a 10 centavos. Segundo a assessoria jurídica do Sinetran, amanhã, dia 11 de junho, todos os ônibus da cidade estarão com avisos sobre a redução da tarifa. Mas o órgão não se pronunciou sobre a falta de troco nos coletivos. Festa de São João é sinônimo de diversão, mas também de perigo. Nesse período, aumentam os números de pessoas queimadas por fogos de artifício. E os acidentes acontecem porque muita gente ainda não sabe utilizar os explosivos de forma correta. Neste período, as vendas de fogos de artifício aumentam em até 80%. Os preços variam de R$ 1,50 a R$ 700. E são os jovens que mais procuram pelos produtos. As estrelinhas, que é para o público frantil, tem os voadores que são a abelhinha. Isso é tudo para o público jovem que eles procuram mais. Mas é preciso ficar atento. Nas festas juninas do ano passado, foram registradas 40 ocorrências com fogos de artifício. Para diminuir esses números, o Corpo de Bombeiros alerta. Muita gente ainda não sabe utilizar os explosivos. Para cada classe, há uma maneira de usar. Na classe A, mesmo com pouca quantidade de pólvora, o produto precisa estar longe do corpo. A gente pede à população que observe, primeiro, 50 metros de distância de veículos, edificações, pessoas, animais e redes elétricas. Por quê? Porque se você vai soltar em um ambiente confinado, que tenha proteção mecânica, ou seja, paredes, esse canhão pode ricochetear e vir atingir uma pessoa e causar um dano à saúde daquela pessoa. E na tarde de hoje, uma mulher de 27 anos foi assaltada e depois estuprada na zona norte da capital. A mulher tem 27 anos e não teve o nome revelado pela família. Ela saiu de casa na tarde desta segunda-feira para pagar contas. Entrou em um ônibus executivo e, quando chegou nas proximidades do bairro Osvaldo Frota, um homem a abordou e fez com que ela descesse do veículo. Quando chegou na rua mais deserto de gente, ele pegou ela pelo cabelo e jogou ela no chão. E daí começou o espancamento, aí ela desmaia. Quando ela desmaiou, quando ela deu cordo dela, já estava cheio de gente. De acordo com informações de populares, a mulher foi trazida até este ponto. Ela estava bastante ensanguentada e estava em estado de choque. Mas ninguém sabe dizer quem a trouxe até aqui. Sem falar muito, a mulher não conseguiu explicar como foi parar no hospital. Alguém colocou ela no carro, ela não lembra muito bem, e deixou ela aqui na frente do hospital. Este rapaz que passava pelo local prestou socorro à vítima. Eu sentei ela na calçada e comecei a conversar com ela. Aí ela, quando ela me respondeu, me dizendo que tinha sido agredida fisicamente, e agredida sexualmente, né, e levaram esses mil materiais dela, que ela tinha no valor de 500 reais, e os outros objetos. O marido da vítima registrou o caso no 15º DIP. As imagens dessa câmera do CIOPES devem ajudar a identificar qual foi o carro que deixou a vítima nas proximidades do hospital. No mesmo local onde aconteceu o estupro, um outro fato chamou a atenção. Na tarde de hoje, alunos da escola estadual Sebastião Noronhas pularam o muro da escola e começaram a brigar. Pedras e pedaços de madeira eram arremessados para todos os lados. Para este mototaxista que trabalha nas proximidades da escola, essa cena já é bastante comum por aqui. Aqui não tem segurança nenhuma. Aqui todo dia essa brigarada é pedra, inclusive quebrou o parabriso de um carro um dia desse aí. Que absurdo, né? A seguir, polícia retira invasores de um terreno particular no Careiro Castanho. E ainda, o problema da falta de sinal de telefonia nas estradas em situações de emergência. É o que você vê depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí